Seu pai tá bravo, desceu. Tá com ciúme do expedito. Também, né, mãe? Vocês dois, quando é que vão assumir? Sumir o quê? Um ou outro, né, mamãe? Tem que sair de cima do muro. Para. E aí, Rafael? Cansou? Murchou? Não me diga que você armou esse circo todo, essa pizza de cobertura, só pra apresentar esse moleque de cara nova. Ah, Rafael, eu quis unir o útil ao agradável. Pois está me parecendo que você nos usou como cobaia pra uma noite de sexo e pizza. Você tá sendo grosseiro agora comigo, Rafael. Mas parece o quê? E o quê que faz pensar? Você coloca esse garotão dentro de casa, todo limpinho e cheiroso graças ao seu financiamento, quer que pareça o quê? Caridade? Mas você acha que todo mundo é exatamente igual a você? Não passa pela sua cabeça que eu possa ter um outro interesse nesse rapaz que não seja apenas apetite sexual, desejo? Ah, Lelô, desde que a gente se separou com você só se interessa por homens bem mais novos. Ainda me lembro daquele pintor que foi pra Paris graças ao seu dinheiro. Ainda bem que você falou graças ao meu dinheiro, não se referiu ao seu dinheiro. Sabe o quê que é isso? É insegurança. É medo de envelhecer. Bota o garotão do lado e se sente mais nova, mais viva. Belo psicólogo de porta de hotel, você tá me saindo. Ainda assim, Rafael, ainda que fosse pra eu me sentir mais nova e mais viva, ainda assim seria válido eu me relacionar com um rapaz mais novo do que eu. Você tá se expondo ao ridículo, Lorena. Ah, é? Quer dizer que o homem de 50, de 60 pode muito bem desfilar com uma mulher de 20, 30 e todo mundo achar natural, legal, bonito. Agora a mulher não. Se a mulher faz isso, é ridícula. Ah, Rafael, você precisa se modernizar, se atualizar, se reciclar como os professores fazem pra acompanhar o progresso dos alunos. Ou então é preconceito, é discriminação, o que é muito pior. Tá bom. Não falo mais nada. Faça o que quiser. Mas é claro. É claro que eu vou fazer o que eu quiser. Ou você acha que eu ia pedir licença a você toda hora que eu tenho que fazer alguma coisa? Vocês estão brigando? Seu pai, meu filho, seu pai resolveu acabar com a minha festinha. Se eu soubesse, eu não tinha convidado ele pra reunião. Ah, e era bem melhor, viu? Porque além do mais, eu nem gosto de pizza. Ah, é? Para, pai, tá todo mundo percebendo. É, eu já vou embora. Mas então vai, vai correndo, que a sua telefonista tá lá te esperando pra fazer umas ligações. Ela tá enciumada. O quê? Rafael, eu não sei se eu rio ou se eu choro, eu com ciúmes de você, com o expedito dentro de casa. Para, mãe, não vai tripudiar agora, né? Foi ele que começou, minha filha. Ele resolveu estragar meu luau com pizza. Olha aqui, ter um garotão desses é fácil, viu? A praia tá cheia, cheia de rapazes atléticos desfilando lá, justamente pra ver se conseguem conquistar uma mulher de mais de 50 pra depois ver as custas da coitada. Isso é fácil. O difícil é na hora do vamos ver, entendeu? É ter fôlego pra aguentar, porque um rapaz desses precisa ter fôlego, viu? Agora eu te pergunto, você ainda tem esse fôlego? Olha aqui, meu carente, eu não sou dessas velhotas que ficam na beira da praia procurando um rapazote pra sustentar. Primeiro lugar. Segundo lugar, tenho, tenho muito fôlego. Muito mais do que você imagina. Ou você já se esqueceu que eu deixava você com a língua de fora e me levantava da cama e ia preparar um uisquinho pra você se recuperar? Hã? E agora chega de papo. Eu vou voltar pros meus convidados, que é o que importa. Se você quiser ir embora, você pode ir. Pai, paizinho, você já devia estar acostumado. Não é, minha filha. E uma mulher como a sua mãe, uma dona de escola, uma educadora, sempre em contato com meninas, meninos, adolescentes, jovens, em formação, não pode ficar por aí circulando com um rapaz da idade dele. Não pega bem. Pai, não vai por aí, não. Não tem nada a ver, paizinho.